e Boletim CNX deste dia doze de abril de dois mil e vinte e dois terça-feira dia do obstetra temperatura máxima prevista de vinte e nove graus a mínima de dezessete ponto quatro o sol predomina entre poucas nuvens nebulosidade a tarde pela noite a nebulosidade se dissipa mas ocorrem chuvas com moderada a forte intensidade precipitação pluviométrica prevista entre dois e cinco milímetros probabilidade chuva de cinquenta por cento na quarta-feira o sol entre poucas nuvens predomina de manhã devido a uma frente fria se aproximando o tempo fica instável com isso a nebulosidade aumenta as chuvas vem com moderada a forte intensidade a noite acompanhadas de trovoadas a precipitação pluviométrica prevista entre cinco e dez milímetros e a probabilidade chuva é de setenta por cento são notícias que estão no site conexão Itajubá ponto com ponto BR hoje emprego prefeitura de Itajubá abre processo seletivo gigante do varejo brasileiro vai gerar mil empregos com modernização em unidades em Minas Gerais governo federal autoriza repasse de dois milhões e duzentos mil a quinze cidades mineiras atingidas por chuvas intensas polícia militar em Itajubá prende autor de furto a residência poucos minutos após o crime Unifei recebe oficialmente a doação do terreno do campus de Itabira e hoje hoje está ocorrendo vacinação contra covid no Tigrão entre oito da manhã até as cinco horas da tarde e amanhã pra crianças de cinco a onze anos de idade no mesmo horário essas notícias estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR hoje relação de vagas vamos ao painel de empregos é a lista de vagas do sistema nacional de empregos publicada hoje anota aí costureira de máquina industrial desenhista detalhista promotor de vendas serralheiro soldador técnico projetista mecânico vendedor de serviços vendedor pracista mais detalhes trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco essa relação de vagas está no site da prefeitura de Itajubá e no link painel de empregos no conexão Itajubá ponto com ponto BR clica lá boa sorte agora vamos às oportunidades de emprego oferecidas pelo ecossistema Itajubá adtec apenas algumas são muitas desenvolvedor desenvolvedora java pleno desenvolvedor ou desenvolvedora java júnior estágio engenharia mecânica assistente em controle e automação júnior analista desenvolvedor back-end analista em eletrônica júnior entre em contato com a incubadora está aí essa relação de alguns oportunidades de trabalho que estão sendo oferecidas pelo ecossistema Itajubá hardtech entre em contato lá com a incubadora de base tecnológica em site e busque mais detalhes sobre essas vagas oportunidades essa relação também está no site conexão Itajubá ponto com ponto BR com até com o link pra você obter mais informações tá legal informações recados tem início nesta sexta-feira em Maria da Fé a festa do azeite novo mini cursos palestras passeios nos olivais degustação de azeite uma ampla programação de sexta até domingo em Venceslau Brás super festival de Aleluia festa da Aleluia com shows no sábado com as duplas Dei e Lara, Dani e Danilo, Pamela e Paula e mais Janaína, Kays e DJ Megatron tudo ao ar livre os shows são de graça tá aí a grande pedida também mas vem ser lá o Brás esse é o boletim CNX desta terça-feira dia doze de abril de dois mil e vinte e dois Tchau 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 Tchau